O prédio da Câmara Municipal de Bauru foi doado pelo governo do estado em 1987. Nos últimos cinco anos foram gastos mais de um milhão de reais com reparos na estrutura, que hoje não está a 100% e requer cuidados. As paredes rachadas estão por todo canto. Quem passa pelos corredores observa que há muito o que fazer por aqui. É dinheiro que vai para o ralo. A Câmara Municipal com muitos problemas, foram um milhão de reais gastos somente com manutenção nos últimos cinco anos. É um prédio da década de 50, aqui foi o primeiro fórum da cidade de Bauru e foi adaptado para a Câmara Municipal. Obviamente que isso não significa que se a gente saindo daqui, que a gente não vai continuar cuidando desse prédio. Esse prédio tem que dar uma destinação, pode ser uma biblioteca municipal na nossa cidade, vamos continuar cuidando. Hoje, Bauru tem 69 prédios alugados. São gastos mais de 300 mil reais por mês. Por isso, construir um centro administrativo para integrar o executivo e o legislativo seria uma saída, já que as secretarias, o DAE e a Indurbi ficam tudo longe um do outro. E de que forma essa integração será feita? A ideia de fazer uma PPP seria que a iniciativa privada construiria o prédio de acordo com as nossas especificações e nós pagaríamos um aluguel mensal e ao longo de 20 a 30 anos esse prédio ficaria com a gente. Então, o que a gente quer fazer e um modelo que o jurídico já vem estudando, inclusive, seria uma manifestação de interesse. Então, nós não teríamos recurso do município empregado nesse projeto inicialmente. O centro administrativo será construído na Nações Norte. A proposta é urbanizar o Parque Jurandir Bueno Filho, conhecido como Parque Castelo, e oferecer à população uma grande área de lazer. Pode ser um prédio modelo e totalmente sustentável, funcional. Então, seriam blocos, são três blocos, três prédios. Nós teríamos aí pelo menos 1.400 vagas de estacionamento. Um lado a prefeitura, do outro lado a Câmara Municipal, o parque no entorno para a população utilizar, principalmente aos finais de semana. Então, assim, são vários pontos positivos, diluídos ao longo dos anos, com a economia dos aluguéis que nós já pagamos hoje. Você imagina você tendo todos esses funcionamentos num único espaço, quanto você economiza de logística, de trânsito, de você poder transitar, ter que transitar entre uma secretaria e outra, levar documentos e tudo mais. E o melhor, né? Os valores que hoje são pagos de alugueres, a gente continua pagando esses valores, só que é algo que lá no futuro vai ser nosso. É, alguns prédios da prefeitura, eles são próprios, como a própria Câmara Municipal de Bauru, né? Como eu mostrei ali na reportagem, há muitas rachaduras, muitas infiltrações, muitos problemas, especificamente na Câmara Municipal de Bauru, que é um terreno doado, que é um prédio doado e que se gasta muito, né? E por hora não tem mais o que fazer, porque o tipo de terreno, ele não permite uma reestruturação, uma reforma melhor, porque o prédio, ele vai cedendo, ele vai afundando, foi a informação que eu tive. Agora, nós deixamos claro também na reportagem que há muitos, a maioria, na verdade, são prédios que o município paga aluguel. Então, o que se gasta com esse aluguel, como a gente viu ali, mais de 300 mil reais por mês, esse dinheiro, de acordo com o poder público, seria para pagar esse investimento que não fica para a atual gestão, ele fica para todas as gestões futuras.